Olá, muito boa noite. O fim do recesso parlamentar chegou e os deputados já vão se preparando para a pauta desse segundo semestre. O governo do Estado pretende apressar os debates sobre a adesão do Rio Grande do Sul às propostas da União para cancelar os pagamentos da dívida. No entanto, entre a oposição estão argumentos de que não vão votar porque acreditam que possa prejudicar o Estado. Enfim, é agosto e as discussões estão somente começando. Hoje no programa recebemos aqui dois deputados, Tiago Simon, do PMDB, e Luiz Fernando Mainardi, do PT. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp. Envie aí a sua pergunta, a sua opinião. Trazemos aqui aos debatedores, 98451-6352. Primeiramente, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite, prazer enorme estar aqui contigo. Bom, falando então dos projetos que devem vir pela frente aí na Assembleia Legislativa nesse segundo semestre, nós temos um que deve dominar a pauta, né? Que é a recuperação fiscal e, por consequência, aí a dívida com a União, que levanta aí outras discussões como pagamento de salários em dia dos servidores e etc. Mas vamos começar então pelas últimas notícias que temos a respeito desse assunto, do socorro fiscal. O governador José Ivo Sartori está em Brasília hoje, teve várias reuniões hoje e foi conversar, né? Expor ao governo federal os reflexos da crise aqui no Estado, né? A primeira reunião que ele teve foi com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que é aliado político do governador e também o que ele foi buscar apoio, né? Mas lembrando que o Ministério da Fazenda adotou condições rigorosas para liberar a ajuda a estados endividados e é a intenção do governo gaúcho justamente tentar mudar essa condição, né? É o que está esbarrando nas intenções aqui do governador José Ivo Sartori. Então, há várias novas estratégias e é sobre isso que eu gostaria de começar então conversando com os nossos debatedores. Vamos começar falando então com o deputado a respeito então dessa ida ao governo. Pode ser com o deputado Maynard. Quer que o Maynard comece? Então, deputado. Até queria ler isso aqui porque eu não tive tempo de ler. Não tem problema. Vamos começar então com o Maynard, falando então a respeito dessa ida, né? Do governo do Estado hoje lá e depois nós é claro... O governador Sartori é com quem, será? A primeira reunião dele foi com Eliseu Padilha. Sim. Então, foram lá, mas vamos tratar então do que está esbarrando, né? Segundo o governo do Estado em toda essa questão, que é a intenção do Ministério da Fazenda, né? Deputado. É, eu acho que o governo, ele, governador, está fazendo um esforço, né? Para ser ouvido em Brasília, o que não está sendo fácil nesse momento? Porque as preocupações do golpista Temer e dos seus ministros, hoje não é para com o país e muito menos com os estados que estão endividados. A preocupação deles é se escapar da cassação, do impeachment, para se escapar da cadeia. Essa que é a verdade. Então, mas nós desejamos que o governador consiga efetivar uma boa conversa e que encontre algum caminho para a crise das finanças do Rio Grande do Sul, mas não essa que o governo federal está tentando impor aos estados, comprometendo o futuro do Rio Grande. Efetivamente, comprometendo o futuro do Rio Grande. Porque esse regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal, ele alivia a situação de caixa do atual governo e também do próximo por um ano e meio, se viabilizado agora, que será de três anos. Sim. Mas depois de um ano e meio do próximo governo, o que vai se deixar de pagar, nós haveremos, o Estado do Rio Grande do Sul, e o governo do Estado haverá de pagar a partir dali. Os cálculos que se tem, os mais modestos, dão conta de que a dívida crescerá 20 bilhões. E os mais, digamos assim, eu não diria exagerados, mas os mais pessimistas, eles falam em 30 bilhões. Porque é aquilo que não se paga durante três anos, que se soma com o que vai ser acrescido na dívida pelo juro e pelo indexador. 30 bilhões em três anos vai aumentar a dívida? De 20 a 30 bilhões são os cálculos todos que se tem. Quem que tem? Não, de vários economistas que têm, eu tenho documentos que mostram exatamente isso. Mas tem aí um documento de 20 a 30 bilhões. Tem um documento aí que mostra esse cálculo? Não, não tem documento aqui. Porque eu tenho aqui um cálculo que mostra, um cálculo da Fazenda, que mostra que em três anos essa dívida não aumenta nem 30, muito menos. Quanto mais, 20 bilhões. Nós aplicamos duas coisas. Aplicamos o indexador... Porque nós estamos trabalhando com o IPCA. Que, aliás, diga-se de passagem o seguinte, no governo Tarso, no final do governo Tarso, em 2014, se conseguiu uma grande, uma extraordinária vitória, que foi mudar o indexador de GPDI para IPCA e o juro de 6... Era 6 ou era 4? Era 6. Era 6 para 4%. Reduziu dois pontos percentuais e, até agora, o governo federal não resolveu essa situação. O Estado não assinou uma alteração contratual para pagar, de acordo com esse indexador. E, daqui a pouco, vai dar outra questão judicial, porque, inclusive, este indexador e este juro, ele será retroativo a 2013. E se a União resolver fazer valer-se somente no momento em que o acordo for assinado? Então, é um outro problema. Então, coloca aí. Indexador mais juros e mais três anos em que não se paga a dívida. Somente, meu caro amigo deputado Tiago, somente por ano nós devemos estar pagando em torno de 3,5 bilhões. São 270, 280 milhões por mês, 3,5 bilhões. Vezes três anos, isso aí já vai para praticamente 11 bilhões. E mais os juros que incidirão ao longo desse tempo, mais esse período em que o governador Sartori, meio ano passado, que não pagou a dívida, mais esses 18 meses em que ele começou a pagar no início desse ano, até o final do seu mandato. Então, soma tudo isso é, de fato, entre 20 e 30 bilhões. É disso que nós estamos tratando, não é? Deputado Simão, por favor. Sem dúvida. Bom. Mas antes, Tiago, só dar uma boa noite para os telespectadores. Boa noite para você também, porque, Tiago, eu acabei, tu iniciou e eu também comecei aqui sem fazer uma... Nós já tínhamos cumprimentado os nossos telespectadores, Lilian também, deputado Maynard, deputado que faz um trabalho combativo pelo PT, uma liderança importante. Eu, esses números, eu falo com bastante conhecimento de causa de quem falou com o secretário da Receita hoje. Esses números não procedem, deputado Maynard. Eu vou, talvez o senhor esteja falando da possibilidade de se refazer o contrato, ele pode ser prorrogado por mais três anos, e o senhor esteja falando de seis anos, mas em três anos esses valores não procedem. Qual é a situação? Por que nós entendemos que o regime de recuperação fiscal, ele não é a melhor alternativa para o Estado do Rio Grande do Sul, mas que nesse momento é a única alternativa possível para um Estado que chegou praticamente a um nível de insolvência como nós estamos? Primeiramente, cabe se alientar que, nos últimos dois anos, o Brasil enfrentou a maior recessão da sua história. Não é apenas o Rio Grande do Sul, o regime de recuperação fiscal, é um projeto do governo federal que propõe uma condição especial, um regime especial de pagamento para alguns Estados que estão em situação de calamidade financeira, e aí seria importante entender por que o Rio Grande do Sul chegou a uma situação de calamidade financeira. Por que nós chegamos a essa situação? Porque ao longo do tempo, e principalmente no último período, houve uma profunda irresponsabilidade fiscal, onde um Estado que já vinha no desequilíbrio estrutural das suas finanças, onde 75% da receita é com folha, onde você tem 13% da receita é encargo da dívida. Eu vou ter que lhe interromper, infelizmente, deputado, porque nós temos um compromisso com a propaganda partidária, que é muito rápida, são apenas minutinhos, e nós já voltamos. Fique com a gente em cinco minutinhos, o Debate TVE já volta, com toda essa discussão aí que interessa muito a todos vocês. Voltamos já. Voltamos, e a pauta do debate de hoje remete às discussões na Assembleia neste início de semestre. A adesão do governo gaúcho ao regime de recuperação fiscal, a privatização ou federalização das estatais, que foi refutada pela oposição, enfim, assuntos que estarão em pauta no plenário da Assembleia. E hoje aqui no Debate TVE estão conosco os deputados Tiago Simão, do PMDB, e Luiz Fernando Mainardi, do PT. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp. 98451-6352, enviei a sua pergunta, a sua opinião, a sua dúvida, que nós trazemos aos debatedores. Lembrando, então, aos telespectadores, estamos falando do socorro fiscal. Hoje o governador José Ivo Sartori está em Brasília, expôs aí para o governo federal toda a crise, porque está passando o Rio Grande do Sul. Primeiro ele se reuniu com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, depois se reuniu com a bancada gaúcha, na Câmara dos Deputados, foi acompanhado de quatro secretários e também do Procurador-Geral do Estado, e tentou aí conversar com os parlamentares, sensibilizar sobre toda a situação pela qual o Rio Grande do Sul atravessa. E depois ainda o governador se reuniu com o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que ainda vai analisar uma ação que está pedindo a suspensão do pagamento da dívida pelo Estado até que o acordo com a União seja assinado. Então, primeiramente, falando aí dessa lei que vale para os Estados com grave situação fiscal, lembrando ainda que essa lei complementar que institui o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal foi publicada em maio no Diário Oficial da União, uma medida que foi sancionada pelo presidente Michel Temer, e permite, como disse o deputado anteriormente, que Estados com alto endividamento e problemas de caixa tenham o pagamento da dívida com a União suspenso por três anos, prorrogáveis por mais três anos, desde que eles atendam as contrapartidas constantes da proposta. E são essas contrapartidas aí que são a questão, né, deputado? Vamos voltar, então, de onde paramos no bloco anterior. Peço que o deputado Tiago Simon prossiga. Me parece que há também uma divergência, não somente a questão das contrapartidas, mas o deputado Maynard é contrário à própria, a esse socorro financeiro, no sentido de receber essa possibilidade de não, no momento mais difícil da história desse Estado, o momento em que nós queremos, inclusive, socorrer o funcionalismo público, né, que nós estamos... São várias situações, hospitais, momento crítico que nós temos uma oportunidade de renegociar coisa que a Dilma não fez. Aliás, dicas de passagem, Maynard, você estava falando do Temer, e eu concordo, acho que o Temer tem muitos erros, principalmente, o maior deles foi ter se aliado com a Dilma, nós aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, fomos taxativamente contrários à coligação com a Dilma e com o PT, inclusive o Sartori, um dos maiores fatores dele ter sido eleito governador foi ter negado essa coligação, e quero dizer que o governo Dilma foi uma calamidade para o Brasil, ele destruiu a federação, nos levou à maior recessão da história. Aliás, um dos principais fatores, junto com a irresponsabilidade do Tarso, que sacou os depósitos judiciais, deu um aumento o dobro da inflação, completamente fora da capacidade financeira do Estado, foi essa destruição da federação. Hoje, nós temos, não é só o Rio Grande do Sul, nós temos vários estados nesse país que não conseguem pagar a folha. Por que surgiu essa proposta do regime de recuperação fiscal? Porque não tem outra saída. Tem estados, Mainardi, que estão sucumbindo o caso do Rio de Janeiro. Eu não sei que alternativa você tem para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Qual é a alternativa que está se dando aqui? Nós aprovamos a Previdência Complementar, porque o maior problema financeiro do Estado é o desequilíbrio previdenciário, custa R$ 9 bilhões por ano. A própria União já instituiu a Previdência Complementar e nós aprovamos aqui na Assembleia. Instituímos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos 75% da folha, da nossa receita, é com a folha de pagamento. Tem que ter um limite. Nós colocamos aqui, reduzimos de 29 para 17 secretarias, nós fizemos antecipação de recebíveis da GM, vendemos a folha de pagamento do Banco do Sul, conseguimos R$ 1 bilhão, nós fizemos tudo o que foi possível fazer, combatemos a sonegação. Em dois anos foram R$ 4 bilhões arrecadados com essa questão. Não tem onde é uma questão, o Estado não tem dinheiro, ele está completamente quebrado, entende? Então, a alternativa que se tem nesse momento, onde a União oferece para três Estados, isso definido por lei, exigindo algumas contrapartidas, onde oferece a oportunidade de você ficar três anos com a suspensão do pagamento da dívida, e você não vai ter nenhum encargo adicional, você vai ter simplesmente que daqui a três anos vou retomar esse pagamento, eu não vejo... Se você conhece uma alternativa que não seja essa, apresenta para nós. Vou apresentar, então. Não sou dono da verdade, mas eu quero dizer, primeiro, simulico, essa tática de movimentação no discurso que o PMDB está fazendo, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, de querer responsabilizar, primeiro, a crise do Estado, responsabilizar o governo Tarso, e, segundo, da crise nacional, o governo da Dilma. Aqui no Estado, o governo Tarso foi o governo que, ao contrário do que foi dito, foi um governo que ele desonerou o Estado, na medida em que ele conseguiu fazer a negociação da dívida mudando o indexador e o juro, e, com isso, o saldo final, se for feito, vai ser reduzido... Não foi no governo dele. Em 19 bilhões de reais. A dívida, eu tenho os dados aqui, o Simão deve ter também, a dívida do Rio Grande do Sul cresceu, ela mais do que dobrou foi no governo do Brito. E é interessante ver, estou aqui com todos os governos, quais foram os governos em que... Mas você foi a taxa de juros, não foi o Brito. O Pedro Simão teve... Variação zero. O governo teve uma variação zero. Zero. Do Olívio, variação zero. Agora... Mas no Brito... Por favor, deixa eu só... Eu lhe ouvi só para conseguir desenvolver o raciocínio, porque eu acho que o PT que interrompe para cortar o raciocínio, então, me perdoe. No governo Brito foi 122%. Foi aí que explodiu. No governo Brito, ele pegou com 24% do Simão e entregou com 53,9 bilhões. Esse foi o governo que explodiu esta dívida. Mas a Selic, da época, era altíssima. Não é o Brito o culpado. É no governo Brito. Nós estamos vendo o governo, todos os governos. Mas é a Selic a responsável. Então, não dá para a gente querer achar que está correta a ideia de... O Tarso deu aumento de exagerados. Eu acho que foi mal o negócio a federalização das dívidas. Mas foram aprovados... Sabe qual era o juro que tinha antes da federalização? Por favor, senhor. Antes do Brito se pagava o juro do overnight, que era muito maior. No governo, no Tarso se deu reajuste para os servidores, corrigindo os seus salários. Agora, nesse governo está se tirando um terço do salário. E esse é o governo correto. Tira-se um terço do poder de compra dos servidores do Estado que representam aí, entre eles e as suas famílias, praticamente 10% da população do Rio Grande do Sul. São 350 mil contra-cheques. Serão quatro anos de arrocho salarial. Mas eu quero voltar à dívida, porque essa questão, para mim, ela é central. O programa exige contrapartidas e condicionalidades que são além desta questão que nós estamos tratando aqui dos juros. Veja bem, o cálculo do Simão... Eu peguei os números do Tiago, em que ele fala que a dívida é 55. Eu tinha 58. Vamos pegar os 55. 3,3 bi o Estado deixa de pagar por ano. É esse número. 3,3 bi por ano. Vezes três anos, dá praticamente aí 10 bi. Se tu somares os 55 com os 10 que deixa de pagar e aplica um juro de 4% de correção, mais o INPC, o IPCA, um desses indexadores... 4% é o juro. Vai chegar próximo aí de 10%. 10% de 55 bi é 5 bi e meio por ano. Não é sobre 55, é só sobre os 10. Não. Corrige toda a dívida, Tiago. Sim. Como é que o juro não vai corrigir sobre os 10? Sim, querido. Corrige toda a dívida. Corrige toda. Será corrigido, será corrigido 10% ao ano de 55 bi, dá 5 bi e meio. Vezes três anos são 16 bi e meio. Mais 10 são 26 bi e meio. Esta dívida, daqui a três anos vai acrescer 26 bi e meio. De 58, tu bota mais 26, meio e meio, dá 80 em alguma coisa. É disso que nós estamos falando. Aí tu começa a pagar em 20 anos dali para frente uma dívida brutal. E como vai... Quem vai fazer um próximo governo? Sem o aumento do ICMS, porque todas as medidas que tu anunciaste aqui, tu anunciaste que tem um aumento do ICMS e que foi um aumento do ICMS pensado também e aceito pelo governo, né, apenas para este governo e que depois cai o ICMS. Então, o próximo governo não terá o ICMS com esta... Qual a solução, então? A solução é insistir, radicalizar, se for o caso, no bom sentido. Na lei candida. Mas é evidente... Que vocês não pagaram em 16 anos, quando tinha uma condição financeira muito maior. Que vocês não pagaram, não. É, a solução mágica é fazer o que o PT não fez. Não interessa quem não pagou, Tiago. Não interessa quem não pagou, foi a União que não pagou. Mas querido... Nós não podemos dizer que foi isso, João, mas deixa eu te explicar uma coisa. A União no momento que tinha uma condição... Sabe quem fez a lei candida? Foi o Fernando Henrique. Por que ele fez? Porque nós tínhamos o plano real. O plano real, a balança comercial brasileira... Agora tem que dividir o tempo. Estava deficitária, a balança comercial estava deficitária. Era necessário estimular as exportações. Se tirou o ICMS nas exportações para deixar o nosso produto mais competitivo do mercado internacional. Eu sei, eu conheço. Não precisa da explicação. E a União deixou de pagar os estados ao longo, desde o Fernando Henrique até agora. E nós temos 43, 44 bilhões de créditos. Tem que chegar lá e dizer o seguinte, nós temos esse crédito. E nós queremos compensar os 53 com os 43, só uma dívida de 10. Esse é o movimento que o nosso governador tem que liderar e que nós não somamos todos para encontrar uma solução. Não aceitar o que vem da União colocando o Rio Grande de dejoelhos. Eu acho lamentável, porque historicamente a posição do PT, sempre, se você olhar a trajetória, foi quanto pior, melhor. Eu não tinha nenhuma dúvida que nesse momento, numa circunstância onde não se tem uma outra alternativa, você tem a oportunidade de postergar o pagamento de três anos da dívida, uma dívida injusta, que vem nos sufocando. Eu não tenho a menor dúvida. A solução que o PT traz, vamos buscar os créditos da lei Candir, que os 28 estados, os 27 estados da federação têm direito. São mais de meio trilhão de reais que todos os estados da federação têm. É óbvio que no momento que a União está completamente quebrada, ela não tem condição de pagar, ela não vai fazer isso. O PT, no momento que estava numa situação muito mais confortável, no boom das commodities, quando ele mandava construir um estádio de um bilhão lá no Amazonas, outro de um bilhão lá em Brasília, mandava construir o Porto de Cuba de mais de um bilhão, onde ele torrou o dinheiro dos nossos impostos, ele não chamou os estados para pagar a lei Candir. Quando tinha a condição, ele não fez. Agora que a União está quebrada, eu estou dando exemplos concretos. Busca informação do presidente do BNDES, o atual presidente do Temer, para dizer o que foi o investimento. Bom, onde quebrou, aperta o braço. Essa é a generalidade. Eu quero dizer o seguinte, no momento em que a União tinha uma condição financeira muito superior à que tem hoje, ela não ressarcia os créditos da lei Candir. E se existia um grande movimento nacional, o Rigoto fez, a Ieda, todos os governadores lutaram, gritaram e não conseguiram. Por que que se o Lula com muito mais condição não pagou, agora que está quebrado, numa recessão de dois anos de uma recessão crônica, sabe qual foi o déficit da União? Sendo 70 bilhões, o PT quebrou o Brasil. Então, a solução possível, Maynard, que você não quer fazer, você não vai ajudar, tu sabe por quê? É porque você não quer ver um governo diferente do PT prosperar. O PT votou contra a Constituinte, vocês votaram contra o Plano Real, vocês votaram contra a lei de resposta. Todas as principais questões do Brasil, que vocês não eram no governo, vocês são contra. Então, assim, com todo respeito, tu tem uma alternativa melhor que essa? Eu já sugeri, já disse aqui, o governador, além de ir para a Brasília e ficar de joelhos perante o Temer, ele deveria apresentar esta solução... Fora essa a solução, tu tem outra? Essa não tem como conseguir. Fora essa, tu tem outra? Liderar no estado do Rio Grande do Sul, liderar no estado do Rio Grande do Sul, um movimento para o desenvolvimento do estado que esse governo não faz. Querido, falta caixa para pagar o salário o mês que vem. Não, caixa tem, vocês não paguem, porque quem quer o pior, o melhor, é esse governo, Tiago. Qual é a solução, Renato? Tu tem uma solução, não muda de assunto. Eu te dou os números. Tu tem uma solução? Eu te dou os números. O governo do governo do Sul... Tu não tem nada. O governo... Eu já te... Eu te dei uma. Não, então me dá oi. Essa não tem como, tem outra? Como não tem como? Claro que tem. Encosta lá... Querido, tem outra solução? Esse crédito que nós temos e diz o seguinte, vamos abater um pelo outro. Não existe isso. Desde vocês querem deixar de pagar três anos, nós vamos deixar de pagar a partir do abatimento do crédito que nós temos junto com o governo federal. Tu tem outra solução? Agora, dizer que o PT... Tem ou não tem? Já te apresentei uma. Não, uma. Essa não funciona. Tu sabe por que o governo... Tu tem outra? Tenho. Qual? Sabe por que o governo Tarso teve uma arrecadação de 15 bilhões a mais de ICMS do que a inflação nos seus quatro anos? 15 bi a mais? Porque o Estado, neste período, foi um Estado que cresceu acima da média nacional devido ao conjunto de programas aqui criados, como o programa de safra, que não tinha. E nós criamos, impostamos no programa. Não, isso não. Deixa eu explicar uma coisa. O governo Tarso cresceu menos que a Ieda. Sabe por que ele cresceu menos que a Ieda? Não cresceu nunca. Não, aí só um pouquinho. Eu já mostrei isso na tribuna da Assembleia. A média dos quatro anos de crescimento econômico da Ieda foi superior à do Tarso. Quero te dizer uma coisa, Maynard. Esse é um debate simplista. Por que é simplista? Porque o Rio Grande do Sul tem uma taxa de crescimento médio simétrica ao nacional. Quando o Brasil cresce, o Rio Grande do Sul cresce. Quando o Brasil não cresce, nós não crescemos também. Então, não tem mágica. Nós tivemos dois anos de recessão. Cada ano de recessão impactou em dois bilhões a receita. Não tem dinheiro, Maynard. Tu tem alguma solução? Perfeito. Bom, vamos voltar então aos encaminhamentos da Assembleia. Porque antes de encaminhar para a Assembleia um projeto detalhando as medidas para adesão ao regime de recuperação fiscal, o Executivo precisa chegar a um entendimento com a União. São técnicos federais, técnicos estaduais que ainda não chegaram a um entendimento sobre contrapartidas exigidas, como privatizações estatais, concessões de incentivos fiscais, e também limitações nos saques de depósitos judiciais. Eu queria que vocês comentassem também essas questões, né? Afinal de contas, a respeito do que interessa aos nossos telespectadores, a possível adesão ou não do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Perfeito. Eu queria dizer que existem três questões fundamentais, então, para a gente entrar de maneira concreta... Tiago, se tu me permite, tu estava falando, deixa eu só... Tu me perguntou se tem. Deixa eu só te dar, então, duas questões que, para mim, são três questões que são fundamentais. A primeira, que no meu entendimento, nós temos que encostar essa questão da lei candida. Não tem alternativa. Não tem alternativa. A segunda, nós temos que deixar de ter os servidores públicos... A essência do Estado é a prestação de serviços públicos. Deixar de ter os servidores públicos como o responsável pela crise que nós estamos vivendo. E até agora, na Assembleia, o grande debate foi o seguinte. Como que nós vamos encurtar os gastos com os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul? Foi fundamentalmente isso que se discutiu até agora. E os servidores têm que ser aliados em um processo de... Para gerar receita, qual é a alternativa? Retomar a política industrial que havia no governo Tarso e o plano Safra para que a gente faça crescer esses setores que levaram o Rio Grande do Sul a ter uma arrecadação de 15 bilhões a mais. A agricultura não depende do Estado, os agricultores, o agronegócio funciona por si só, Maynard. Ele não depende de ti. Depende, depende. No governo do presidente Lula... Está certo. Que daí, talvez, quando a gente diz que no governo do presidente Lula... Na cabeça do PT, tudo depende do Estado. O crescimento da economia foi obra do Tacho G. Sabe quanto até o presidente Lula ser presidente nós produzimos de grãos no país? 90 milhões de toneladas. No final do presidente Lula, nós chegamos a 200 milhões de toneladas. Sabe por que se dobrou a produção de grãos no país? Porque se criou linhas de crédito usando os recursos do PNDES. Mas sempre teve quem criou o PRONAI foi o Fernando Henrique, cara. Não é. O Fernando Henrique entregou com nós. Como é que tu gera receita para pagar a fônia? Há oito anos de presidente Lula, nós dobramos a produção agrícola brasileira. Tu sabe por que dobramos a produção? Porque teve estímulo. O cara comprava a máquina pagando 2%, 4,5%, 7% de juros ao ano, Tiago. É assim que se faz o Estado crescer. Estimulando o empreendedorismo, estimulando quem quer produzir. Vamos entrar no assunto aqui, então. Isso aí, desculpe, mas hoje a realidade da Fazenda é que tem uma receita de 2 bilhões, em torno de 2 bi, 150 milhões e um déficit de 2,4 bilhões. Falta 400 milhões por mês para fechar a conta, Maynard. Desculpa, mas o que tu está falando não resolve o problema. Bom, nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho nós temos que ir ao intervalo. Não, só um pouquinho. Deputado, nós temos que ir ao intervalo, mas agora no retorno vamos voltar a esse debate. A senhora está conduzindo mal isso aqui. Falando que Sartori vai enviar para o Legislativo aí as quatro propostas que restam para o cumprimento das contrapartidas, né? Assunto que iniciamos aqui. Mas, na volta, o deputado Tiago estará com a palavra. Você não saia daí, hein? Já voltamos. Voltamos agora com o debate TVE. Temos aqui dois deputados. Estamos tratando aí dos trabalhos do Legislativo Estadual. No último bloco aí estávamos falando a respeito de toda essa questão aí da dívida com a União e toda essa luta aí do governo do Estado junto à União. Inclusive, o governador José Ivo Sartori está lá hoje para buscar auxílio aí, inclusive, dos parlamentares, né? Para tentar aí entrar em um acordo a respeito dessa situação de crise pela qual passa o Estado. Estão aqui conosco para tratar sobre o assunto Tiago Simão, deputado do PMDB. Também Luiz Fernando Mainardi, do PT. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. No bloco anterior aí, deputado, ficou meio chateado aí que o pessoal pediu para chamar o intervalo. Não, não é isso. Deputado, não pode se chatear, deputado. O programa é assim, tá? Não, não é. Agora o senhor volta com a palavra. Claro. O importante é só, assim, você gerenciar. Não, está, estamos aqui todos... Não, se me permitir. Por favor, continue. Claro. Não, eu só acho importante... O nosso tempo é curto. Claro. Vamos lá. Se tu me permitir. Estou lhe passando a palavra. Tá. Vamos lá. Se tu me permitir, eu acho importante gerenciar. Se você é mediadora, eu acho importante que você faça um gerenciamento para não acontecer... É, eu estou recebendo ordens aqui no meu ouvido, tá? Ah, deputado. Vamos lá. Eu... Sim, senhora. Eu acho assim, Tia. Eu acho que nós não temos condição de traçar um debate um pouco mais aprofundado tecnicamente. Eu teria várias questões técnicas aqui para colocar. A questão do que está sendo discutido em Brasília, as garantias, a redução dos incentivos, a própria tentativa de, nas exigências, limitar a utilização dos depósitos judiciais. Ou seja, o governo Sartori está agindo com muita... com muito protagonismo no sentido de não se deixar tutelar, não é? Pela área técnica do Tesouro, mas fazer valer todo o esforço de saneamento financeiro que foi realizado ao longo desse tempo, como eu já citei, a Previdência Complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, algumas medidas que parecem um pouco difíceis, mas são necessárias, né? O que eu quero dizer é que não dá para tentar fazer um debate num ambiente onde a linha, a tônica dos argumentos acabam assumindo um caráter um pouco populista, né? Você vai tratar o quê? Você vai dizer, tratar da Lei Candir? Claro que todo mundo quer a Lei Candir, mas nesse momento não tem possibilidade. Nós defendemos, achamos fundamental o ressarcimento, inclusive o Supremo Tribunal Federal já regulamentou e deu prazo para o governo federal começar a ressarcir os estados, então isso está acontecendo, mas não é isso que está em jogo. Ah, uma política industrial para o crescimento econômico, isso é bom, só que por que que em 2015 a gente fala, vamos falar em ajuste fiscal, por que que a Dilma fez o maior corte orçamentário da história desse Brasil? Ela cortou 15 bilhões da educação desse país, ela cortou com todos os programas sociais, ela acabou com o Pronotec, ela acabou com Minha Casa Minha Vida, diziam que a culpa era do Levi, mas não era, é que simplesmente a condição fiscal tinha quebrado. O Rio Grande do Sul é a mesma situação, nesse momento, Maynard, claro que uma política industrial seria bom, mas isso não vai surtir efeito no curto prazo na arrecadação, não vai surtir, entendeu? Vamos falar a verdade aqui, não vai surtir. Você teve, só em Caxias do Sul, você teve uma perda de 30% no PIB da cidade em função da crise da indústria metal-mecânica, não tem política de incentivo na maior recessão da história que fizesse contra efeito, todos os incentivos do Fundo Penta vão aí, todas as políticas, a sala do investidor, do governo Tarso estava funcionando, não tem como. Então, a questão, Maynard, é a seguinte, nesse momento, até poderia não ser a melhor alternativa, mas não pagar por três anos esse serviço da dívida, esses 10 bilhões, mas, nesse momento, me parece, é o único caminho que nós temos. Duas questões. Tiago, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, nem no governo Temer, o Pronatec eu acho que está comprometido, mas o Minha Casa Minha Vida continua. Mas reduzido drasticamente. Apenas para corrigir. Segundo, o governo federal precisa regulamentar, ele tem que estabelecer critérios, prazos para a questão do ressarcimento da lei Candida. E é disso que nós estamos falando. Nós queremos que o governador lidere um movimento, todos nós queremos participar, para que o governo federal cumpra a decisão do STF que determinou que a União tem um ano para regulamentar. É isso aí. Só que não se sabe a partir de quando que começa esse tal de um ano, então tem um problema em relação a quando começa. É a decisão, a partir da decisão do governo. Então nós precisamos pressionar o governo federal, porque na medida em que ele regulamentar, e a gente descobrir, olha, a dívida é de 43 bi, como é que vocês vão nos pagar? Bom, se eles resolverem pagar em 20 anos, nós podemos compensar. Se os juros forem os mesmos, nós podemos compensar com o que o Rio Grande deve para a União. Em segundo lugar, quero te dizer que se fosse só isso o problema, que este plano, Tiago, ele exige do Rio Grande do Sul a privatização das empresas. Um, parece que o governo está tentando escapar lá. Está escapando. Tá, ok. Mas aí depois, proíbe novos incentivos fiscais e diminui 10% do já concedido. Eu concordo contigo. Tira a competitividade. Eu acho. Sabe o que vai acontecer? Empresas da União Viva do Rio Grande do Sul vão para outros lugares, porque o Rio Grande do Sul para aderir, outros estados não vão aderir, são só três. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Santa Catarina vai ganhar todas as empresas. É isso aí. Porque na guerra fiscal é o seguinte, ou tu entra na guerra e concede, ou tu perde a empresa. Então tem um risco futuro. O problema dos depósitos judiciais limitar a 70%, veja bem, o Tarso, todos os governos foram criando, o Rigoto criou, o Tarso depois aumentou, o Sartori elevou para 95%. Se nós estabelecer que fica em 70%, se o Rio Grande do Sul aceitar que fica em 70%, só aí nós vamos precisar de 2 bi e meio para reduzir essa dívida. Não tem como aceitar isso, eu concordo, Maynard. Mas estas são as condições... Mas é isso que estão negociando em Brasília. Estas são as condições que querem impor para o Estado do Rio Grande do Sul. Tá, mas retirar dessas condições... Mas isso está na lei. Retirar dessas condições, você acha viável? Retirar dessas condições... Retirar dessas condições que você falou, você acha bom negócio para o Estado? Eu acho que se retirar dessas condições todas... Perfeito. Partimos agora, começamos a falar uma coisa que dá. Retirar dessas condições, ok? Mas, além disso, tem o problema, de todo, do gerenciamento. Eles quase que colocam aqui no Estado do Rio Grande do Sul um interventor para cuidar disso. Tirar dessas condições, nós podemos conversar. Se eles imediatamente baixar os juros e nós alogar o perfil da dívida... Exatamente. Eu acho que aí dá para pensar assim. Aí eu acho que é possível. 20 anos sem essas condicionalidades, que nos permita disputar empresas... Exatamente isso que nós estamos lá. Que não nos sufoque e que não comprometa o próximo governo, ou os próximos governos. Aí nós podemos. Mas nestas condições em que a lei foi aprovada no Congresso Nacional, porque ela foi aprovada, e a regulamentação agora feita pelo governo tornou a lei ainda pior. Eu acho que é uma tarefa quase que em glória do governador, nesse momento, querer mudar aquilo que o Congresso já aprovou. Esse é o problema. Bom, o Sartori vai enviar quatro propostas, como eu disse anteriormente. A que autoriza a adesão ao regime de recuperação, a que reduz os benefícios fiscais, a que altera o formato do saque dos depósitos judiciais, e a que modifica o regime de pensões. Deputado Tiago. Não, agora, Mainarte, tu chegou onde eu queria. E nesse aspecto, eu estou em total simetria contigo. Então, tu vai votar contra os projetos do governo? Porque é isso que ele vai me mandar para sempre. Não, eu acho que, por exemplo, há uma tentativa de se fazer um corte não linear, de forma que haja um impacto minimizado na questão dos incentivos. Ou seja, se falasse muito bem, eu já tive que discutir aqui nesse programa com o nosso querido colega Pedro Ruas, que é radicalmente contra qualquer incentivo. Ele se declarou, inclusive, anticapitalista. E é um problema enorme, porque você vai discutir com alguém que é contra a existência de empresas. Aí eu falei, bom, mas quem é que vai gerar emprego? Agora, você está traçando uma questão extremamente sensível, porque a questão dos incentivos, ela tem se tornado um elemento decisivo na atração de investimentos e até mesmo na sobrevivência de muitas empresas aqui no Estado. Então, é um ponto que tem que ser muito bem trabalhado. Eu confesso que eu não tenho muita noção do impacto financeiro que a redução dos depósitos de 95 para 70 causaria. Mas, na verdade, Maynard, hoje o governador... É que eu posso te ajudar. É que a nossa dívida, o conjunto dos depósitos judiciais... É em torno de 9 a 10 bi. 10 bi, alguma coisa. Como nós estamos comprometidos 95%, nós devemos para os depósitos, sem prazo, se é um dinheiro que entra e sai, 9 bi e meio. Se é para reduzir de 95 para 70, nós temos que ter 2 bi e meio para resolver o problema. Esse aspecto, eu tenho certeza que está sendo... É uma negociação que está sendo travada em Brasília e há um esforço, não é? O que está acontecendo nesse momento, na minha percepção? E conversando com o governador, quer se transcender a questão técnica. A Secretaria do Tesouro Nacional, ela tem naturalmente um viés técnico muito forte que quer realmente travar, não é? Dentro da visão da técnica da responsabilidade fiscal. Mas o que nós precisamos nesse momento, não é? É de uma solução política que possa flexibilizar essas exigências, não é? Agora, Maynard, no início do teu mandato aqui, a gente conversou muito sobre o risco do endividamento sem responsabilidade fiscal. A gente sabe que isso não é bom. Eu vou te dizer uma coisa, no futuro, essa dívida vai ter que ser renegociada de novo, não é? Porque da forma que a federação está colocada, com esgotamento e com a completa falência financeira dos Estados, não tem como no futuro essa dívida voltar a ser cobrada. Vai ter que ser renegociada. E eu quero dizer para ti, eu acho que em outro momento, a ideia de realmente exigir a compensação da lei Candir, com esses créditos, num momento mais propício, não é? Não que a União esteja vivendo essa União quebrada, no meio de uma crise política enorme, num outro momento, não é? Eu me somo à tua ideia. Quero dizer que assim como tu concordasse comigo na questão da retirada das exigências, que essa questão do regime de recuperação é uma alternativa viável, eu concordo contigo. Não podemos abrir mão da questão dos créditos da lei Candir. Eu queria que vocês entrassem, já que daqui a pouquinho estaremos nos encaminhando para o final do programa, já estamos, nessa questão das estratégias. Porque até no recesso, o núcleo do governo colocou em curso essa estratégia para apressar a decisão dos deputados, mas enfrenta questionamentos diversos, até dos aliados, aliados que temem o desgaste, que é provocado pela justificativa do não pagamento dos salários, enfim, tentam defender o impacto da medida aí. E também os oposicionistas aí, que dizem, há diversos argumentos aí, inclusive a líder da bancada do PT, a deputada Estela Farias, disse que é contrária, o partido, é contrário não por ser oposição, mas por entender que as medidas prejudicam o Estado. Enfim, quais são as estratégias agora, as expectativas para essa questão agora que já entra em discussão em breve? Olha, nós somos de oposição, diferente de outros partidos de oposição, que não têm responsabilidade no sentido, não que não têm responsabilidade pública, mas não têm compromisso, digamos assim, no sentido de apresentar alternativas, como faz o Tiago. Quer dizer, ao PT eles perguntam, qual alternativa? Porque nós somos uma alternativa, nós fomos governo até pouco tempo e podemos ser de novo, aqui no Rio Grande do Sul, então é evidente que nós temos muita responsabilidade em relação a isso. Nós apresentamos, eu apresentei três, quatro questões que eu acho pertinentes, agora de fato não há nenhuma varinha mágica capaz de nós tirar o Estado da crise, no meu entendimento sem, primeiro, contar com o total apoio da sociedade gaúcha, incluindo aí os seus servidores, que é quem faz o serviço público. Segundo, de ser ousado no que diz respeito a projetos e programas de desenvolvimento para o Estado. O Estado tem que crescer. Bom, já em governos passados, o governo da Ieda de fato cresceu acima da inflação, um pouco, o governo do Tarso cresceu um pouco mais, é tanto que no governo da Ieda se teve uma arrecadação maior de ICMS do que a inflação do governo do Tarso, bem maior, foi de 15 bi, enquanto que no governo Rigoto foi muito, foi um desastre, não por culpa dele, mas por culpa de duas grandes estiagens. O governo do Tarso teve a sorte do clima ajudar enormemente, o governo do Sartori está tendo uma sorte igual a do Tarso, nós temos grandes safras, preços valorizadíssimos. Agora, se nós não pensarmos estruturalmente numa profunda reforma tributária, é a maior crítica que eu faço aos governos do PT, para que a gente discuta, rediscuta e redefina quem tem que pagar imposto no país, porque hoje quem paga, quem sustenta o Estado Nacional, os Estados Federados, os municípios, é a classe média e os trabalhadores. Enquanto nós vamos fazer uma profunda reforma tributária que viabilize as finanças dos Estados, dos municípios e do próprio país, nós vamos estar vivendo esses momentos de ascensão e de queda, ciclos de expansão e ciclos de queda. Nós estamos vivendo um ciclo como esse e eu acho que a alternativa estruturante, fora essas, aquelas medidas que, no meu modesto entendimento, deveriam ser adotadas e nós queremos estar junto com o governador. Nessa questão, pelo menos, da lei Candir, nós estaremos marchando juntos se esta for uma alternativa que ele encare. Eu já peço que a resposta do deputado, já com suas considerações finais, por favor. E a resposta aqui é um telespectador Jorge Martins de Porto Alegre, pergunta ao deputado se ele prega austeridade, porque o partido dele aprovou a aposentadoria especial dos deputados. E também a Jeane de Porto Alegre diz que o Brasil está quebrado, como explica que Temer tenha comprado deputados e senadores para a votação da reforma trabalhista. Está certo. E suas considerações finais? Bom, eu, na verdade, eu não participei da aposentadoria especial dos deputados, renunciei, inclusive, todos os partidos da Assembleia, inclusive o PT, votaram a favor do aumento dos deputados. Eu já previa que o Brasil entraria numa recessão enorme e esse momento difícil, não é, junto aos servidores públicos. graças a Deus eu pude abrir mão desse aumento. A compra de votos no Congresso Nacional, infelizmente, é uma prática recorrente, que realmente não mostra a falência do nosso sistema político. Acho que Temer, Lula, Dilma, o PT instituiu o mensalão, foi o momento áureo da compra de votos. Ali todo mês tinha enqueste garantido, mas não é só o PT. E o Sarney. Não é só o PT, é o PT, é o PMDB. Exatamente. A sua reeleição. Concordo contigo. Eu acho que essa... Eu queria parabenizar esse debate que iniciou um pouco mais forte com o deputado Maynard, mas que mostrou realmente, assim, a importância desse... Nesse momento, Maynard. Assim, é um momento extremamente difícil, talvez o momento mais difícil da história do nosso Estado, a importância de chegar nesse ponto de consenso aqui, em relação a algumas contrapartidas que são inaceitáveis, não é? Mas realmente, nesse momento, que não é para o Sartori, o maior beneficiário, não vai ser o Sartori, se aprovar esse regime de recuperação fiscal, vai ser o outro governador, próximo governador. Então, assim, eu acho que nós precisamos, acima desse embate ideológico que faz parte, são concepções de Estado, de governo, de políticas diferentes, não é? Mas eu quero te parabenizar, não é? Tu é um deputado de alto nível, assim, a gente tem travado um debate sempre de ideias, não é? Então, quero agradecer a ti também, apesar daqueles cortes ali que foram fortes, não é? Quero te agradecer a todos aí, que foi sempre um prazer estar aqui na TV. Tá, ok. Nós é que agradecemos, agradecemos também a sua audiência. A seguir tem o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Jornal da Cultura. A programação da TVE e da FM Cultura tem o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto